Contra-ataque, porque ficaram dois contra três na Zaga Esmeraldina. Isso aí sempre é perigo. Olha a cobrança do escanteio. A correia está autorizada, levantou, bateu, fechadinho o goleiro a ondida. Subiu de suco. Grande goleiro, hein? Goleiro muito alto. Tem visão, saiu bem para aliviar. Vamos olhar. Goberando o Douglas. Pela direita, Pedrinho já dominou. Vai brigar lá novamente. Brigando com o Nonato. O Márcio deu arremesso. Tocou rapidinho para a Erli. Levantou para a área. Zerivan na tabelinha, Vanderlei. Zerivan vai pintar o primeiro, limpou. Pela esquerda, pela jogada, o pênalti. Penalidade máxima, Vicente. Não deu porque não quis dar em cima do lance. Na hora que o Zerivan cortou para chutar, ele foi puxado do seu pé de apoio. Então é pênalti, gente. É isso que eu não concordo. É pênalti, tem que dar. Seja para quem for. Eu não concordo com a Mitragem na hora dessa. E ele estava em cima do lance. Eu não posso negar que estava longe. É difícil, é difícil. Porque pênalti na verdade existiu. Não tenha dúvida. É isso que não pode acontecer. Aos 14 minutos, desculpíssimo. Sempre perigo, bola na área. Erli na cabeçada. Não pode tocar para o meio, Erli. Sobrou limpa. Vai bater para o gol. Bateu para fora. Cerezo. Mantendo a tradição de que ele realmente não é bom para a conclusão, Vicente. É, mas ele chutou, viu? Por nada, por pouco, muito pouco mesmo, a bola entraria no canto direito do arqueiro Gilberto. Agora, com relação à nossa visão aqui... O gol para o Douglas. Insistiu na marcação. A zaga de Speraldina ficou na saudade. Vai invadir. O jogador Clayson. Limpou a perna esquerda. Bateu em cima do Laerte. Deram um bobeiro ali na entrada da área. Mas estava muito bloqueado. Vai levantar para a área. Sempre há perigo. Subiu na cabeçada o Luiz Fernando. Ronaldo. O garoto dominou. Vai bater para o gol. Bateu torto. Pegou mal. Mas é bem a característica do Ronaldo. Em dominar e bater para o gol. Esse tipo de espaço que foi dado ao Ronaldo agora não pode acontecer. O Leida a vantagem, o Mamoratinho, o domínio da bola. Vai levantar, Erli. Levantou para a área para o Pedrinho. Subiu lá o Douglas, aliviou o Sandro. A parte vai sobrar para o Adalto. Limpou bem. Tem condição de bater para o gol. Arriscou. Bateu forte. Bateu para fora. O goleiro é um dia ainda muito alto. Mas estava um pouquinho adiantado. O Adalto sentiu, meteu para o gol. 0 a 0. Campeão. Ele que agora está caindo lá pelo lado esquerdo. Erli. Erli. Pedrinho. Pedrinho estava impedido. Agora não está mais. Vai brigar com o Sérgio Lúcio. Ainda Pedrinho. Buscou a linha de fundo. Deu o limpou bem. Entrou na área. É só bater cruzada. Meteu para o Sandro. Não, Sandro. Foi uma bela jogada pela direita do Pedrinho. Fez tudo certo. O Sandro chegou. Bateu meio prensado. Bernardino. Tem que correr. Bota a velocidade. O Vanderlei está no meio. Sandro já passou. É o Pedrinho. Ele e o Sandro. Vai pintar o cruzamento. O Cereza está na marcação. Linha de fundo para ele. Bateu cruzado. Vai pintar o primeiro. Dominou o Vanderlei. Pedrinho. Daí para o Vanderlei. Matou no peito. Virou bem para Zé Divan. Ele e Robson. Limpou. Foi dali que sofreu o penal. Vai bater para o gol. Vai bater o primeiro. Bateu na trave. Uma linda jogada do Zé Divan. Mais uma vez pelo lado esquerdo. Bateu no poste direito do goleirão Dida. Batido. O Vicente. O homem surpresa pela esquerda. Sempre o Zé Divan. Sempre ele. O Zé Divan é um grande jogador. Já fez duas ou três jogadas aí de craque. Essa agora. Vai levantar. Agora o Gilberto está preocupado. É sujo, Gilberto. Subiu tranquilo. O bobiou. Segurou. O hábito não deu nada. Vai entrar para o gol. Subiu na cabeça da Laerte. Não pode acontecer um lance dessa espécie. Tem que ter cuidado. Agora para mim houve a falta no goleiro. Para você, Vicente. Não houve falta não. Ele saiu caçando borboleta e não achou a bola. Ninguém tocou nele. Saiu sozinho com a trema borboleta. Acho que saiu mal, Gilberto. Talvez seja o sol. Bola mal passada. Dobilou o Cleiço. Avançou. Tocou curtinho para Luiz Fernando. Foi lá, Gilberto, para aliviar para escanteio. Numa bola mal passada do meu campo. Um toque mal dado ali no meu campo. Quase o Cruzeiro chega lá. Dois grandes momentos do Cruzeiro. Aos 10 e 15 dessa segunda etapa. 0 a 0. Cobrou curtinho lá para o KT. Trabalhou com o Ronaldo. Ronaldo deveria estar na área. Levantou. Está solto o Cerezo. Vai riscar. Não tem ninguém na marcação do Nonato. Estão dando mole. Isso não acontecia no primeiro tempo. O Bandeira está olhando e não vai lá para tirar a bola. Levantando a bola para a área. Wanderlei subiu na cabeçada. Rebote é de Adalto. Perna direita. Bateu. Passa a esquerda do goleirão de Ida. E bateu no pé que não é o forte, Vicente. Se é na esquerda, estava lá dentro. É um jogal, viu? Está lá e cá. Eu acho que o time do Moré está encarando o Cruzeiro. O Cruzeiro encarando o Moré. É um jogo bonito até agora. Um jogo disputadíssimo até agora. Agora vai restar o quê? Vai restar agora aquele que realmente aproveitar a oportunidade de fazer o gol. Na boa. O Cerezo ficou. Está solto lá pelo lado direito o Regis. Adalto prende. Meteu para Erli. O Dutra está dando uma de atacante. Ainda Erli. Segundo pau para a Regis. Subiu na cabeçada. Reis testou. Defendeu o Ida para o escanteio. Uma jogada desenhada. Lançamento do Erli aqui pelo lado esquerdo. O Regis pediu. Recebeu na cabeçada de Ida. Estava bem colocado. O jogo crasse no segundo tempo. 21. Agora tem escanteio com Adalto. O Cruzeiro está saindo pelo lado esquerdo. Seu ataque. E vai sair o gol por ali. Se não tomar cuidado. Olha o lançamento para a área. Entrou o pênalti. O Adalto deu o pênalti em cima de Catê. Uma jogada rápida. Numa jogada muito rápida. Para mim, Vicente Alves, eu fico em dúvida. Fico na dúvida. Uma jogada muito rápida depois do corte. O jogador do Mamoré foi na bola. O Catê se jogou e o Adalto deu o pênalti. Não, o pênalti existiu. Não tem a dúvida. Foi calçado o jogador. Agora tem uma coisa. Primeiro Pereira. Vai correr para a bola Ronaldo. Expectativa. Correu Ronaldo. Pernal direita na bola. Bateu. Gol. Ronaldo para o Cruzeiro. Cobrança de penalidade máxima. Cobrança de penalidade máxima sofrida por Catê. Meteu no fundo do barbante. Numa pena cobrança. Ronaldo. Cruzeiro. E ele que ainda não conhece o Laerte, né? Vai por apenas três homens. Quem sabe dessa o Laerte empata o jogo. Expectativa no Valdomírio Pereira. Vai naerte para a bola. Bateu. Forte. Gol. Laçone. Mamoré Laerte. Um golaço no Valdomírio Pereira. Aos 34 minutos dessa segunda etapa. Eu dizia Dali é para o Laerte. Dali é para o Laerte. Ele soltou uma bomba. Empatado o jogo. O torcedor vai ao delírio no Valdomírio Pereira. Mamoré 1, Cruzeiro 1, Vicente. Verdadeira bomba. Verdadeiro dinamite do Laerte. Agora ela tocou de raspão na cabeça do Regi para entrar. Tirou totalmente o goleirão Dida da jogada. Entrou no canto direito, superior direito. Perlin, Gleison. Gleison está pela esquerda. Luiz Fernando está pedindo na área. Bola para ele. Vai subir o Serenzo. Subiu também o Dutra. Ronaldo limpou. Vai pintar o golaço. Bateu para fora. Que jogada espetacular do Ronaldo. Ele deu um chapéuzinho e bateu bem na bola. Vamos ver a confirmação. Deve ser o Hebert. Camisa 16. Está entrando na equipe do Cruzeiro. Não deu não. Olha o Regis. Passou bem pelo Nonato. Ainda Regis. Já se mandou o Pedrinho. Bola para ele. Vai Pedrinho. Vai contigo Pedrinho. Se enrolou o goleirão. Quase, quase. O Pedrinho faltou mais confiança no Pedrinho. Vai para 22 pontos. Desce o Amoré. Amoré desce ali para o lado esquerdo. Pode ser o último ataque. Tem que prender um pouquinho mais. Vanderlei. Subiu na cabeçada. O resto está solto. Dominou no peito. Meteu para o Lula. Vai pintar o segundo. Defendeu de ida. O Lula tinha tudo para dar vitória para o Amoré. Olha, esse jogo do jeito que está. A gente não pode nem falar que o resultado é justo. Porque está lá e cai. No finalzinho. Eu acho que só depois de terminar. A gente vai ver que realmente vai ficar 1 a 1. Então, é importante. Ficando 1 a 1. O resultado é mais do que justo. Agora, não foi justo da maneira que foi. Porque o Apo deixou de dar um pênalti. Está o segundo. Chega Lula. Bate o pé na esquerda. Lula. Limpou o pé na direita agora. Vai bater para o gol Lula. Demorou demais, Lula. O jogador está frio. O resto está solto na direita. Olha a bola para o jogador que é Pedrinho. Meteu para Regis. 45 e 40. Levantou o segundo pau para Vanderlei. Vai pintar o gol. E cima do Dida. O Mamoré teve tudo para vencer o jogo nesse finalzinho. 46 e 1 além do tempo. E o Apo quer jogo, hein? O torcedor está pedindo o final. Acho que vai acabar agora. Final de jogo. O torcedor Espelaldino comemora como se fosse vitória. E é claro, o Mamoré mereceu nesse finalzinho, conforme você disse, Vicente. É, eu sabia que esse jogo era um jogo difícil. Tanto para o Cruzeiro como para o Mamoré.